Fala pessoal, beleza? Vamos fazer a revisão aqui, tá? E a gente vai mostrar pra vocês o passo a passo do que a gente tem que observar no enxame. Vocês podem ver aqui é um núcleo, eu acredito que de 5 quadros, né? E tá num período aqui, ausência de florada. Então a gente chama muito forte aí, ó. Pela quantidade populacional de abelha aqui, né? E sempre, pessoal, fica uma dica pra vocês aí, tá? Sempre que for no enxame, leva aí a caneta e o marcador de abelhas. Por quê? Se você vê a rainha, né? O marcador de rainha. Se você vê a rainha, você já captura ela e marca ela pra facilitar a identificação. Olha aqui, pessoal, o enxame não tem nem muito o que fazer, né? Tá bem grande. Olha a quantidade de abelha aqui, né? Certamente é o enxame aí que tá pedindo espaço, tá? A gente não vai dar espaço pra ele agora, porque a gente não tomou o equipamento aqui e vamos mudar ele de local. Então pra não causar dois estresses aí, a gente vai deixar dessa forma. Depois que abrir lá no local, a gente vai fazer aí a mudança dele pro ninho, beleza? E já colocar aí umas três, quatro ceras ao meu lado, acumulado aí com alimentação, tá? E a proporção, pessoal, de alimentação por enxame é em média 100ml, tá? Por quadro, tudo bem? Se você quiser fortalecer o enxame ainda mais, obviamente você coloca mais aí, né? Mas essa é a proporção aí. Ó, do alto aqui eu já vejo, pessoal, de cima, uma quantidade de pólen nas patinhas das abelhas. Mas meu irmão vai sacar alguns quadros aí e vamos ver como é que tá. E é sempre interessante, tá, pessoal, você que tá fazendo a revisão, retirar um quadro, colocar na lateral, seja o alimentador, seja um quadro, desde que não seja quadro com cria, postura e o perculado, beleza? Tirou um quadro aí de mel, de pólen ou o alimentador, coloca fora pra facilitar o trabalho aí. Olha aí, ó, o perculado, alimentação, tá? A gente tá colocando a alimentação por enxame, deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó, ole, o perculado, olha a quantidade de postura, pessoal. Muita postura aqui, tá? Mas vocês viram que tem lugar pra eles puxar um pouquinho de cera ainda, né? Então eles conseguem ficar aí. O que não pode é tá 100% utilizado os quadros aqui, pessoal, e não tem espaço. Aí vem enxamear, você vai perder a abelha, né? Vai ter uma divisão do enxame, né? Uma parte vai embora com a rainha velha, a princesa nova, a rainha nova fica, né? E olha aqui, galera, olha que quadro bonito de um núcleo, né? Aqui, ó, alimentação. Tem até pólen aqui e muito perculado. Do outro lado tá desse jeito também? Sim. Olha aí, os dois lados praticamente muito perculado aí, né? E tá assim, pessoal, não é porque tem florada. Isso é manejo, tá, galera? É o que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. O manejo correto faz com que você tenha enxames fortes assim, tá? Então você tem que ir não só à alimentação, né? E não só à alimentação energética. Tem que ter alimentação proteica, tudo bem? Então sempre fazendo o manejo correto, com a alimentação correta, eu te garanto que você vai ter um sucesso. Se você, às vezes, quer economizar na alimentação, você tá perdendo aí na produção de mel na época de florada. Olha aqui, cera nova. Vocês veem que as abelhas estão trabalhando nela, né? Já tá estocando pólen aqui. Do outro lado parece que tem pólen pela florinha. Olha a rainha aqui, ó. Cadê? A rainha aqui em cima, pessoal. Pera aí. Vamos tentar capturá-la e fazer a devida marcação dela. Meu irmão vai capturar pra fazer a marcação, se quiser apanhar o quadrinho. E, pessoal, enquanto meu irmão captura ali, não tem segredo. É com essa ferramenta aqui, tá? E vocês viram que no núcleo, né, com cinco quadros aí, a gente tem um enxame assim, muito forte, até mesmo mais forte, talvez, que enxames que estão ninhos, beleza? Beleza? Aí tá. Então, às vezes, é bom vocês fazerem a redução aí do enxame, né, pra um núcleo, pra até mesmo conseguir cuidar desse enxame melhor. Olha aqui, a rainha se embolou no meio aí, pessoal. Eu tô vendo ela aqui, só tô esperando ela sair do... E elas estão acumuladas aqui, é puxando cera, tá? Então, vocês veem que é um enxame aqui, que a gente não pode... Ele não tá... Se a gente quisesse, a gente já podia trocar aí de local, tá, pessoal? Mas, isso vai depender aí da demanda que vocês... Se vocês têm ou não, é... Ninho aqui em condições, tá? Ali tem pólen, tem... Nectar, né? Tem alimentação também, que a gente tá colocando alimentação energética apenas. E por que a gente não coloca alimentação proteica? Aqui não tem tanto, pessoal, como eu te mostrar, mas aqui é uma região extremamente rica em coqueiros, né? Então, consequentemente, extremamente rica aí em pólen, beleza? Eu vou mostrar aqui pro meu irmão. Ele já marcou aqui. Olha pra você ver. A rainha já tá presa aqui. E olha o tamanho dela, galera. E a gente tá marcando com a cor do ano, tá, pessoal? Cada ano tem a cor específica aí, né? Ela vai alternando aí. Então, ano de 2023 é essa cor aí, beleza? Pessoal, aí devidamente marcada. Já esperamos um pouquinho aqui, tá? Agora, né, meu irmão só vai... Vou alimentar primeiro. Oi? Vou alimentar o enxame antes de soltar. Isso. Sempre que marcar ela, galera, espera aí um tempinho antes de soltar, tá? Não marque e solta aí, porque talvez as abelhas podem até estranhar, né? Essa marcação aí. E também estranhar a questão do cheiro, beleza? E até mesmo pra a tinta ali, ela fixar de fato. E aqui, como eu falei, né, a gente tá alimentando esses enxames. Lembrando, o nosso outro apiário lá embaixo, tá? Nós fizemos a revisão dele ontem. Lá a gente não tá alimentando, né? E em questão aí de 600 metros, a gente já percebe uma diferença, tá? Na produtividade do apiário, das abelhas, né? Ali tá a nossa alimentação. A gente vai colocar aqui quantas pra cada um, Lucas? Um litro. Um litro pra cada enxame, tá? Então a gente tá fortalecendo esse enxame aí. E inclusive esse enxame aqui, ó. É um enxame que na próxima revisão a gente já tem que colocar ele em um ninho. Porque já tá um enxame muito forte, né? Tá um enxame bom. Mas tem um pouquinho aí que eles podem trabalhar na cera ainda. Tem aquela cera aveolada que só tem alimentação. Então eles podem trabalhar nela ainda. Vou fazer a soltura aqui e fechar o enxame. Olha aí, ó. É só abrir. Só ter paciência aí que ela vai sair. E se as abelhas tudo vão entrar, né? Aqui, ó. Olha ela aqui, pessoal. Desceu, descendo. E é isso. Saiu, né? Fizemos a primeira marcação. Tem mais algumas caixas aí pra gente revisar. E é isso. Agora a gente vai fechar ali. Vamos passar para os próximos, tá? Eu vou fazer um vídeo mais curto, pessoal. E a intenção desse vídeo aqui é mostrar pra vocês, né? O que a gente tem que observar no enxame. Tudo bem? Então aqui a gente já fez todo o procedimento. Vamos encerrar. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, tá? E se inscreva no canal, beleza, galera? Tamo junto. Grande abraço. Até o próximo vídeo.